Olá pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui, o pessoal não gosta que filma muito, eles cobram, eles comem cachorro aqui ainda Vou mostrar pra vocês os cachorros aqui, cachorro assado Ela falou assim, 1 dólar, eles cobram 1 dólar a foto, olha tem outra lojinha ali vendendo cachorro meu, que loucura é isso meu Olha aqui meu, caramba, cachorro